Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou postar um vídeo sobre o 51º pecado que encontramos na Bíblia. Vou ler em 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz, Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, Deus é meu rochedo. Nele confiarei o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó Salvador, da violência me salvaste. O Senhor digno de louvor invoquei e de seus inimigos e de meus inimigos fiquei livre. O pecado que eu diria de número 51, para ser mais fácil, é levar o povo longe da adoração do verdadeiro Deus. Para que o homem, depois de não ter a sua parte, na herança eterna. Há pessoas que dizem, muitos ensinadores dizem, que o diabo, na eternidade, estava envolvido com o louvor, com a música. Muito antes dos homens, o diabo já conhecia a música, porque a música foi criada por Deus. Existe tanta perfeição matemática na música, que só Deus poderia ter feito. Quando Satanás perdeu o seu lugar na eternidade, vindo para a terra, ele começou a causar os piores desastres na natureza e no homem. E de tempos em tempos, ele muda de plano. Nos últimos 50 anos, ele está trabalhando muito na área da música, do louvor. Porque hoje, hoje, há pessoas que fazem hinos, bebendo uísque e fumando ao piano. Fazendo hinos. O que é um hino? O hino é uma parte de nossa vida que vivemos, que mostra a nossa relação com Deus. Em outras palavras, um ímpio não pode escrever um hino, porque ele desconhece a Deus. Esta é a razão que tem hinos que você não pode ouvir até o fim. O final do hino é impossível você chegar lá, porque é muito ruim. Eu comecei a notar isto quando eu estava em Niterói, no Rio de Janeiro, e vi uma moça cantar, no ar livre, um hino que dizia Jesus vai dar tudo novo para você. Era um hino dirigido a outra pessoa. Isto é uma canção, não é um hino. O hino é quando o ser humano se envolve com Deus, louvando a pessoa dele. Mas hoje ninguém ensina nada, ninguém quer saber de nada. Ele sobe no púlpito quanto mais pessoas chorarem e gritarem e ofertarem melhor. Não importa o que ele esteja cantando. Davi era harpista. Músico, não é? É muito bom quando o obreiro é músico. Ele cuida da música da igreja. Aqui na América tem os ministros de música, que vivem só para cuidar da música da igreja. Uma atividade muito importante. Mas Davi, sendo o harpista de Israel, enquanto tocava sua harpa, nunca podia imaginar que ele seria o rei de Israel. Você, às vezes, está fazendo uma coisa muito simples na vida e pensa que aquilo não lhe trará futuro. Mas Deus conhece os nossos caminhos. Então, Davi se dirige ao Senhor em agradecimento por Deus ter livrado ele dos seus inimigos. Isto através do louvor. Agora, o pecado de número 51, melhor dizendo, para ser mais fácil, é levar a pessoa a não ter o louvor genuíno do homem para Deus. E hoje, muita gente faz hinos. Hinos com erros teológicos dos piores possíveis. No passado, as pessoas que faziam hinos, eles tinham cultura musical. Sabiam o que estavam fazendo. Mas hoje, qualquer um lança qualquer coisa e o povo fica aí repetindo, né? Acontece que o diabo trabalha através da música também. Que coisa extraordinária! Se você for num lugar onde existem essas músicas violentas, não vou dizer o nome, porque vocês sabem que são essas músicas que não têm uma classe musical. É barulho mesmo. É desordem mesmo. Quando você sai de lá, você sai mal. Esta é a razão que há muita droga, há muita briga nesses lugares. Até mortes. porque a força da música incita a parte animal do homem, do ser humano. E eles começam a agir como animais. Estão levando isso para a igreja agora. Uma certa vez, eu assumi uma igreja e lá todo mundo fazia o que bem entendia, o que dava na cabeça dele e fazia. Mas comigo não é assim. Eu trabalhei em estúdio, sou locutor, trabalhei em rádio. A música tem que ter uma ordem. E eles tocaram a música em uma altura muito... Ah, mas era muito alta. Quando terminou, eu disse assim, eu gostaria que vocês tocassem essa música de novo, porém com um volume mais baixo. E eles tocaram. Não fiquei inimigo de ninguém. Uma certa vez, eu fui na Bahia e o som estava tão estridente, tão forte, que não dava para suportar. Quando me deram a palavra, eu disse, será que podia baixar o volume pela metade? Aí, o povo, glória a Deus, aleluia! Eu nem tinha começado a pregar ainda, porque o povo não estava mais aguentando. o som dentro da igreja deve ser controlado por quem sabe. Uma certa vez, aqui na América, numa igreja que eu estive lá por dez anos, estava cantando louvor e a senhora cantando e com os dedos nos ouvidos assim. Aí, eu disse assim para ela, essa música está muito alta. Aí, ela disse, é, a questão aqui é o seguinte, não é o volume que faz a pessoa entender o que está sendo cantado. É a equalização. ela pegou uma folha de papel e ela começou, ela é estenógrafa, começou a escrever com aqueles símbolos e entregou para o pastor. Eu vou ficar num lugar ouvindo uma música que vai fazer mal para o meu cérebro e para o meu coração, porque o volume são 50 decibeles. Pronto, é aí. E quando o som está muito alto, os vizinhos vêm em cima da igreja, a autoridade vem em cima da igreja e o obreiro, o pastor, o pessoal, diz que o diabo está se levantando. Não! É a ordem no culto. Voltando ao assunto, levar as pessoas fora do louvor, levar as pessoas fora da herança, que pertence a nós. Meu pai foi músico da orquestra e afinador da orquestra e foi violonista na igreja toda a sua vida. Minha mãe cantava no coral e tocava bandolim. Os meus tios, todos eram músicos. e eu tenho muito amor a isto. Na igreja já toquei piano, quer dizer, acompanhava os vizinhos da igreja, acompanhava com órgão, toquei trombone de vara, toquei trompete, toquei harmônica, violão. Eu amo a música, mas não a música péssima, aquela que o louvor de Deus não está incluído nela. A pessoa até pode cantar qualquer outra coisa, mas não chame isso de hino. Isto é um pecado, afastar o povo do verdadeiro louvor e levá-los a um caminho de êxtase e loucura. Uma vez, eu fui numa igreja e era a igreja que eu era, que eu assisti os cultos lá quando se falava inglês. Mas não sei por que razão naquele dia eu fui também na reunião que se falava espanhol. E eu quando cheguei, eu vi uma tolice das piores possíveis. O que foi a tolice? Ele estava cantando só uma palavra. Liberdade. Liberdade. E a guitarra pá em cima e o contrabaixo. Liberdade. Liberdade. Eu só cheguei assim, botei o ouvido assim e fui embora. o pessoal até ficou rindo. Porque aquilo era uma cópia de um concerto musical que foi feito nos anos 60 aqui na América que só se cantava uma palavra freedom, freedom, que é a mesma palavra que é liberdade em espanhol e a mesma palavra que é liberdade em português. Freedom, 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 como se fosse uma droga. Eu não me permito sentar num lugar onde o nome do senhor é ultrajado através da música. não. No passado, às vezes, eu estava na igreja e percebi que pessoas só ao ouvirem os hinos de Deus, os hinos de adoração a Deus já se rendiam em lágrimas. porque o hino, como eu já disse, é um espaço, um tempo da nossa vida que tivemos um contato com Deus e aí escrevemos um hino de louvor a Deus. Não tem nada dessas coisas que nós estamos ouvindo hoje. é um pecado afastar o povo de Deus, afastar o povo do verdadeiro louvor. Deus cobrará dos pastores. Porque o pastor deve copiar os bons pastores do passado, como foi Davi, né? Davi enfrenta o urso, enfrentou o leão, era harpista, mas tinha zelo pelas ovelhas. Meus queridos irmãos, vocês músicos, vocês têm uma oportunidade de louvar o Senhor com instrumentos e Deus. E Deus se agrada disto. Na eternidade, haverá orquestra, uma orquestra, só de armas. Ah, mas eu quero ouvir essa orquestra. E em meus dias de vida, vou lutar para que ninguém se afaste do louvor de Deus e vá para essas músicas comerciais. Músicas que muitas vezes é um mantra. Fica repetindo, fica repetindo, é para a mente entrar em parafuso, andando para trás. Eu conheci um caso de uma cega. Uma senhora que teve a infelicidade de nascer cega. Ela escreveu mais de mil hinos. Cega. E nós, com os dois olhos, às vezes não fizemos nenhum. E às vezes cantamos coisas feitas por ímpios. que não tem nada de louvor a Deus. Que Deus vos abençoe onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.